Eu jurei ser beidista, mas comi as safadas que votam no bozo Essa mina é do contra, mas essa maluca pode gostoso Se eu tivesse sorte, eu comia essas putas tudo de novo Independente delas ser pátio, eu criminoso Porto do ano é fuso de luneta, mulher de bandido é louro preto Siga prazer ver com o meu planeta, vem com vontade de dar buceto Vem pra minha baixa com essa anifeta, pra essa blogueira tirar meu foco Vem tá de Uber pra mim pra treta, tá sem moral hoje em Uber morta Debocha, debocha, eu não presto, não presto De romance eu não gosto, eu gosto até de sexo Vem pro complexo, vem pro complexo De romance eu não gosto, eu gosto até de sexo Eu gosto até de sexo, eu gosto até de sexo Bem explicado pra elas saberem que eu não aguardo na putaria, ter agado primeiro Esse é meu mundo, esse é meu complexo, porra Eu jurei ser beidista, mas comi as safadas que votam no bozo Essa mina é do contra, mas essa maluca pode gostoso Se eu tivesse sorte, eu comia essas putas tudo de novo Independente delas ser pátio, eu criminoso Porto do ano é fuso de luneta, mulher de bandido é louro preto Siga prazer, vem pro meu planeta, vem com vontade de dar buceta Vem manhã baço com essa anifeta, pra essa blogueira tirar meu foco Me pede Uber Black pra mim pra treta, tá sem moral hoje em Uber morta Debocha, debocha, eu não presto, não presto De romance eu não gosto, eu gosto até de sexo Vem pro complexo, vem pro complexo De romance eu não gosto, eu gosto até de sexo Eu gosto até de sexo, eu gosto até de sexo Bem explicado pra nós saber que eu não aguento na putaria, ter agado primeiro Esse é meu mundo, esse é meu complexo, porra Vem pro complexo Tchau Tchau